O Brasa Next é a plataforma de capacitação profissional de alunos brasileiros que estudam no exterior. Ela consiste em três programas, Mentorias, Áreas de Interesse e Talks. O Next Mentorias visa esclarecer suas mais diversas dúvidas sobre seu futuro profissional. É um programa de acompanhamento individual de um Menti por um mentor de grande sucesso profissional. Durante seis meses, o mentor irá auxiliar o estudante com decisões de carreira como preparação para entrevistas e busca por estágios. Áreas de Interesse é o mais novo projeto do Next. Dividindo alunos em grupos de cinco a oito jovens, o programa visa aproximar estudantes com interesses profissionais em comum e aprofundar o conhecimento desses estudantes através de videoconferências mensais. Os participantes terão a oportunidade de debater temas relevantes com profissionais de sucesso e de ampliar suas relações de networking. Sob o novo comando do Next, o Talks visa o desenvolvimento de habilidades necessárias para a formação de um líder, convidando profissionais de sucesso, o programa debaterá temas como liderança, gerenciamento de tempo e estresse, people skills e estratégia. E aí 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 E aí